Antes era apenas na telinha da TV, agora está na palma da mão. Com o avanço da tecnologia, a NTV está presente em vários canais de internet, como YouTube, Facebook e o Instagram. Com apenas um clique em qualquer uma dessas páginas, você encontra notícias atualizadas. Tem ainda a programação ao vivo, durante 24 horas pelo WebTV no site tvandradas.com.br. O consultor Paulo Vitor é telespectador e também compartilha seus conhecimentos na área, através de participação em nossas reportagens. Eu adoro estar para o trabalho da TV, eu acho que ela tem uma cobertura, uma abrangência muito boa, passa na localidade, na região, mostrando a força do nosso município, mostrando a nossa cultura, o nosso comércio, as nossas indústrias. E também as coberturas que vocês fazem, onde vocês não deixam escapar, nada de importante acontece na cidade. Também acho muito bacana a forma transparente como vocês trabalham, a gente sempre ouve falar bem na TV Andradas, e também pela confiança que a TV, a credibilidade que a TV passa de informações. Eu mesmo já participei de TVs atende, de reportagens com a TV Andradas, e sempre o que eu passei de informação foi recebido pela população da maneira correta. Vocês estão de parabéns. A contribuição para o bom jornalismo trouxe retorno para o consultor. Através de uma entrevista para a TV Andradas, sobre o seu trabalho em uma fábrica de bolachas, conquistou a confiança de um novo cliente em outro estado brasileiro. Eu estava atendendo uma empresa de bolachas, em consultoria, e a TV foi lá, fez uma matéria muito bacana, por sinal. E depois de um tempo, um cliente, uma pessoa que chegou a ser cliente, entrou em contato comigo lá no Paraná, ela é do Paraná, para estartar uma fábrica de bolachas lá. E eu fiquei impressionado pelo quanto ele foi direto na procura, e o quanto ele confiou. Para falar a verdade, ele até fez pagamentos antecipados, que me deixou surpreso. Lógico, eu questionei na época, mas como o senhor já confia de cara em mim, sem ao menos a gente ter se conhecido presencialmente e tudo mais. Ele me disse, cara, coloquei no Google, bolachas em Minas Gerais, o primeiro link que estava lá eu cliquei, e apareceu uma reportagem da TV Andradas. E ele disse, a TV, da onde eu assisti a matéria, muito profissional, se você está lá, com certeza você é de confiança. E graças a Deus, confirmamos o contrato, estartamos a empresa dele no Paraná, e estamos para voltar para expandir a empresa. É um sinal da confiança que a TV passa para a população, não só daqui, né, mas que foi encontrado na internet por um cliente. O proprietário desse restaurante no bairro Serra dos Lima, também percebeu que a NTV é certeza de retorno. Participou de duas reportagens, sendo a mais recente no especial que destacou os pontos de apoio do Caminho da Fé. Muitos turistas de outras cidades encontram o Mirante da Serra através da publicação nas páginas da NTV. Uma das postagens alcançou a marca de 35 mil visualizações e mais de 220 compartilhamentos apenas no Facebook. Eu escolhi a TV Andradas para estar divulgando aqui a nossa lanchonete, né, por conta da visibilidade e da área que ela abrange, né. Então ela tem muita visibilidade e tem muitos que seguem a NTV, então foi por conta disso que eu escolhi ela. O retorno foi muito bacana, viu, bastante gente, até que eu não tinha conhecimento que ela abrangia tantas cidades, bastante gente veio procurar a gente, a nossa lanchonete através da NTV, veio gente de fora, bastante cidade, foi bacana, deu muita repercussão. Da região, bastante gente, inclusive eu citei Andradas, às vezes tinha gente de Andradas que não conhecia gente, Andradas, Ibitura, Caldas, Casa Branca, teve gente de Aguariúna, porque um foi multiplicando, um foi repostando, né, tudo, bastante gente compartilhou a matéria, então veio bastante gente ao redor de Andradas, veio conhecer a gente aqui. E falando novamente com o construtor Paulo Vitor, ele lembrou de um detalhe importante, a esposa dele, a Bia, também faz questão de anunciar a farmácia na NTV, pois confia no trabalho da emissora. Quando o pessoal fala com quem você é casado, eu falo Bia, o pessoal não lembra, eu falo Bia Farma, o pessoal lembra. A Bia, ela é fã, né, e parceira de carteirinha, e ela confia bastante também na TV, porque a TV traz muito resultado, né, pra onde ela anuncia. É sinal de que a TV é assistida, né, é um meio de comunicação, no caso do quadro que ela participa, pra propagar a empresa, e dá muito resultado, tanto que faz muito tempo que ela está de parceira de vocês. No sábado, dia 12 de outubro, a NTV completou 26 anos de trabalhos em Andradas. Muitas pessoas conhecem nossa história, acompanham o nosso trabalho de jornalismo, mas não imaginam o que tem por trás dos bastidores. As pessoas que participam das nossas reportagens ganham visibilidade, e recebem feedbacks bem positivos. É, e agora também queria estar deixando os parabéns aí pra, pra NTV, né, que vai estar completando aí 26 anos, que está aí no ar, e eu acredito que, ao longo desse tempo aí, fez muita matéria, ajudou muita pessoa também, que nem me ajudou agora com essa divulgação que eles fizeram, então fica meus parabéns a todos que fazem parte, né, da NTV, desde o repórter, todo mundo que está ali no dia a dia, fazendo o seu trabalho, então parabéns mais uma vez aí, e conte sempre com a gente do Mirante aqui, pra qualquer situação também, tá bom? E eu gostaria de aproveitar essa grande oportunidade, uma TV que está aí, trabalhando desde 1998, né, atravessou o bug do milênio, né, naquela época dos anos 2000, que muita coisa estava por vir, e que está no mercado há tanto tempo, se está no mercado há tanto tempo, já passou aquela crise dos 10 anos empresariais, com certeza está dando certo, e continua dando certo, meus parabéns.